A Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes A Palavra de Deus em Jó capítulo 1º, vamos ler A partir do verso 6 Jó capítulo 1º a partir do verso 6 ao verso 12 Está escrito num dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Então perguntou o Senhor a Satanás Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou ainda o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto, temente a Deus E que se dizia do mal Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó debaude Inutilmente Teme a Deus Acaso não o cercaste Concebe a ele A sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos Abençoaste, os seus bens se multiplicam Na terra Estende porém a tua mão E toca-lhe em tudo o quanto tem E verás se não blasfema contra ti Na tua face Disse o Senhor a Satanás Eis que tudo o quanto ele tem Está em teu poder Somente contra ele não estendas a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Capítulo 2 Versos de 1 a 6 Num dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Apresentar-se perante o Senhor Então o Senhor disse a Satanás De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse De rodear a terra E passear por ela Perguntou o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro E reto Temente a Deus e que se desvia do mal Ele conserva a sua integridade Embora me incitasses contra ele Para o consumir sem causa Então Satanás respondeu ao Senhor Pele por pele E tudo o quanto o homem tem Dará pela sua vida Estende porém a tua mão Toca-lhe nos ossos e na carne E verás se não blasfema contra ti Na tua face Diz o Senhor a Satanás Eis que ele está em teu poder Mas poupa-lhe A vida Eu quero meditar nesta noite Sobre o tema As teses de Satanás As teses De Satanás Esse texto registra Esse episódio Desta reunião De Deus com os seus filhos E tudo nos faz crer que esses filhos aqui sejam anjos E que esta reunião aconteceu Nas regiões celestes Não sabemos como nem porque E nem todos os detalhes Porque o texto não nos oferece os detalhes Mas aparece por lá também Satanás E curiosamente é Deus quem provoca a conversa Fazendo-lhe uma pergunta De onde vens? E Satanás responde De rodear a terra e passear por ela Satanás é um turista inveterado Está andando por aí Investigando pessoas Investigando famílias Investigando igrejas Procurando aqui e ali uma brecha Uma oportunidade E Deus provoca de novo Observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém igual na terra Igual a ele Tem ninguém na terra igual a ele Homem íntegro, reto Temente a Deus Que se dizia do mal E Satanás poderia ter respondido Para Deus Deus na verdade Esse eu não conheço muito bem não Eu nunca examinei a vida dele não Esse aí me passou por alto Nem sei quem é direito Se você pensa pelo fato De você levar uma vida piedosa Que Satanás Não está de olho em você Você se engana Talvez depois de Deus Ninguém está examinando mais A sua vida do que Satanás E Satanás respondeu então Mas também puderas Deus Tu cercaste a vida desse homem Com a proteção Tu abençoaste a vida dele Tu abençoaste a casa dele Tudo que esse cara Põe a mão Vira dinheiro Os bens dele se multiplicam na terra Desse jeito Qualquer um te adora Satanás está insinuando aqui duas coisas Primeiro Que Deus precisa Subornar as pessoas com bênçãos Para ser adorado Para ser adorado E Satanás ensinou Uma segunda coisa É que as pessoas Só adoram a Deus Porque são abençoadas por ele Esse negócio de adoração De culto De devoção É uma troca É uma barganha É um negócio Deus abençoa Deus abençoa E eu adoro Aí Satanás levanta a primeira tese Ninguém ama mais a Deus Do que o dinheiro Eu quero saber se o camarada Que é rico Que é próspero Perder tudo o que tem E aí? Quero ver Onde vai parar a fé? A confiança A devoção A piedade Satanás então levanta a primeira tese Ninguém ama mais a Deus Do que o dinheiro Satanás levanta uma segunda tese Ninguém ama mais a Deus Do que a família Desarticula a família para ver Enfrenta a enfermidade para ver Enfrenta o luto para ver Se todo esse castelo Da confiança em Deus Não desmorona Não entra em colapso E sem que Jó soubesse Deus constitui Jó Em seu advogado na terra E põe na mão de Jó A sua defesa Porque o problema aqui É que o caráter de Deus Está sendo acusado Questionado De Deus ter que subornar as pessoas Com bênçãos Para receber delas adoração E diz a Bíblia Que Satanás sai dali Com uma ordem de Deus Você pode então Tocar no que ele tem Você só não pode Tirar a vida dele Em outras palavras Satanás É um ser Limitado Por Deus Ele só pode ir Até onde Deus permite E até o limite Que Deus estabelece Nenhum centímetro a mais Como dizia Lutero Satanás É um cachorro Na coleira de Deus Ele só pode ir Até onde Deus permite Ele E diz o texto Que Satanás sai dali A partir do verso 13 E vai usar Os sabeus Vai usar Fogo Vai usar Os caldeus Para destruir Acabar Com tudo que Jó possuía Num único dia Num único dia E vale destacar No verso 3 Do capítulo 1 Que Jó Era o maior De todos os homens Do oriente O cara mais rico Da sua época Era o Bill Gates Da sua época E ele vai a falência E ele decreta Bancarrota E ele entra Em colapso Tudo que ele tem Se evapora Num único dia Não foi uma semana Não foi um mês Não foi um processo Longo Não, no único dia O homem De mais rico Se torna o mais pobre Você e eu Conhecemos Pessoas Que não passando Por tragédia Tão Avassaladora Numa situação Numa situação Dessa Tira sua própria vida Outros Se entregam O ceticismo Outros Se rebelam Contra Deus A pergunta é Satanás Teria razão A tese de Satanás Poderia ser sustentada Será que de fato Ninguém ama mais A Deus Do que o dinheiro Qual foi a reação De Jó Ao ter a notícia De que Num único dia Ele foi a falência E perdeu tudo Que possuía O versículo 21 Do capítulo 1 Responde Disse Jó No saí do ventre De minha mãe E no voltarei O que Jó está dizendo É o seguinte O que eu grangiei Entre o berço E a sepultura Não é A essência Da minha vida A vida De um homem Não consiste Na abundância De bens Que ele possui Jó Mantém a sua Integridade Conserva Sua fé E não Peca Contra Deus Mesmo Sofrendo O maior De todos Os golpes Financeiros E da falência O verso 22 Diz assim Em tudo isso Jó Não pecou Nem atribuiu A Deus Falta alguma A primeira tese Satanás Está reprovada Jó perdeu tudo E continuou Amando a Deus Agora Anotem outra coisa Qual era a segunda tese Satanás Ninguém Ama Mais A Deus Do que A família O que é Curioso É que No mesmo Dia Em que Jó Vai a falência Acontece Uma outra Tragédia Jó era um pai Exemplar Um pai Amoroso Um pai Intercessor Um pai Que criou Dez filhos E mesmo Sendo um homem Rico Os manteve Unidos Vocês acham Que isso é fácil? Vocês acham Que isso é automático? Vocês acham Que o dinheiro É uma liga Agregadora? Esse pai Era um homem Que na sua agenda Tão congestionada De empresário Rural E o maior E o maior Dos empresários Conseguia Encontrar Tempo E as primícias Do seu tempo Para orar Pelos filhos Para chamar Os filhos Para corrigir Os filhos Para levantar Sacrifícios Em função Para examinar Se os filhos Não estariam Pecando No coração Contra Deus Em outras palavras Ele não se preocupa Apenas com a reputação Dos filhos Mas com a glória De Deus E agora Nesse mesmo dia Da tragédia econômica Jó recebe Uma informação Que os seus Dez filhos Estando na casa Do primogênito Sofrem um acidente Trágico E todos eles Morrem Nesse acidente E Jó Precisa levar Para o cemitério Todos os seus Filhos Num único dia E eu pergunto A você Como é que um pai Volta Para casa Depois de ter Enterrado Seus dez filhos Num único dia Como é que Ele recomeça a vida Como é que Ele reconstrói Seu futuro Como é que Ele apaga Essas memórias De dor Como é que Ele caminha Dali para frente Será que Satanás Tinha razão Na sua tese Será que De fato Um homem Não é capaz De amar a Deus Mais do que a família Qual foi a atitude De Jó Veja o verso 21 ainda Está escrito assim O Senhor O deu E o Senhor O tomou Bendito Seja o nome Do Senhor Jó Jó Reprova A segunda Tese De Satanás Mesmo Enlutado Mesmo Enterrando Seus filhos Mesmo Diante De uma Grande Tragédia Ele Adora Deus E mantém A sua Integridade Mantém A sua Fé Mantém O seu Fervor E diz o verso 22 Em tudo Isso Jó Não pecou Nem atribuiu A Deus Falta Alguma As duas primeiras Teses de Satanás Estão reprovadas Jó ama mais a Deus Do que o dinheiro Jó ama mais a Deus Do que a família Aí diz o texto Que acontece uma segunda reunião De Deus Com seus filhos Possivelmente os anjos Possivelmente as regiões celestes E diz o capítulo 2 Que nessa segunda reunião Aparece por lá Satanás E é Deus quem provoca Novamente o assunto De onde vens? E Satanás responde De rodear a terra E passear por ela Satanás está dizendo Eu não mudei minha agenda não Quando estou fazendo o que eu sempre fiz Vou continuar fazendo a mesma coisa Estou por aí Estou na área Estou na área Estou fazendo turismo aí Estou examinando vidas Estou examinando famílias Estou examinando igrejas Estou procurando uma brecha aqui Acula Estou por aí E Deus provoca De novo Observaste meu servo Jó Não tem ninguém na terra Igual a ele Homem íntegro Reto Temente a Deus Se dizia do mal Tu Satanás Me incitasse Sem causa Contra ele Para o destruir Mas ele Conserva A sua Integridade Deus está dizendo o seguinte Olha Satanás As suas primeiras Duas teses Estão reprovadas Você está derrotado Jó provou Que alguém pode Amar a Deus Não por interesse Não por aquilo Que recebe de Deus Não por aquilo Que Deus dá Mas por quem Deus é Aí Satanás Partiu para a terceira Tese E a terceira Tese de Satanás É essa Ninguém Ama Mais A Deus Do que A sua Própria Vida Ninguém Ama Mais a Deus Do que a sua Própria Pele E Satanás Diz para Deus Assim Pele Por pele E tudo Que o homem Tem Dará Pela sua Vida Toca-lhe Nos ossos Toca-lhe Na carne E verás Se não Os blasfêmam Contra ti Na tua Face Mais uma Vez Sem que Jó Soubesse Deus O constitui Em seu Advogado Na terra Põe na mão De Jó A sua Reputação E diz o texto Que Satanás Sai dali Com a permissão E com a limitação Divina Pode tocar Nos ossos Dele Pode tocar Na carne Dele Na carne Dele Mas não Pode Estirar-lhe A vida E diz o texto Que Satanás Sai dali E coloca Em Jó Tumores Malignos Desde a Planta Dos pés Ao alto Da cabeça Eu imagino A cena De Jó De repente Começar Sentindo Uma coceira Pelo corpo A pele Esbranquiçada Escamosa De repente Avermelhada De repente Arrebenta Feridas E essas Feridas Vão se Cobrindo De pulso E uma dor Terrível Não tem analgésico Que dá jeito E esse Homem Já falido E esse Homem Já enlutado Precisa Ir para Cinza E pegar Cacos De telha E começar A raspar A sua Pele Enegrecida E necrosada E de repente Outras Bolhas De pus Vão se Formando E ele Tem que Morder Nessas Bolhas De pus Para tentar Aliviar Sua dor A pele Fica Enegrecida Ele Começa A emagrecer Ele Fica Magérrimo Cadavérico O mau Hálito É insuportável O mau Cheiro É insuportável A sua Mulher Não Tolera Conviver Com ele Os seus Irmãos Têm Repugnância Dele As pessoas Mais achegadas O desprezam Até as Crianças Praguejam E a sua Mulher Talvez Aderindo A tese De satanás Não Suportando Ver O sofrimento Do marido Diz Jó Amaldiçoa Esse Deus E morre Comete Suicídio Jó Deus Não merece Ser adorado Numa dor Tão cruel Abandona Esse Deus E diz A Bíblia Que Jó Responde Para ela Tu falas Como uma Doida Nós temos recebido O bem De Deus Não recebemos Também O mal Está escrito No capítulo 2 Versículo 10 Na parte B Em tudo Isso Não Pecou Jó Com os Seus lábios A terceira Tese Satanás Estava derrotada Jó Provou Que amava Mais a Deus Do que a Si mesmo Aí diz A Bíblia Que vieram Os amigos Três amigos Cada um De um lugar Diferente Escutando Notícias Acerca Do amigo Jó Que estava Passando Uma grande Tragédia Na vida Cada um Saiu Da sua Própria Região Da sua Própria Cidade Se reuniram E olharam De longe Jó Na cinza Magérrimo Abatido Chorando Sentindo Dores Lancinantes Não O reconheceram Aproximaram-se Pasmos Perplexos Chocados Se assentaram Com ele Na cinza E durante Uma semana Não ousaram Sequer Abrir a boca Calados Atordoados Pela dor Avassaladora Que vergastava E assolava Aquele homem Impiedosamente Se você duvida Que eles eram Amigos Eu não tenho dúvida De que eram Você já viu Alguma visita Desse tipo Você já viu Um amigo Por mais achegado Fazer isso Se condoe Dessa forma Mas diz A escritura Que Eles ficaram Tão Atordoados Com aquela cena Que eles Começaram a pensar O seguinte Ninguém sofre Desse jeito Sem uma causa E aí Começaram A tentar Interpretar As razões Que levaram Jó Aquele sofrimento E aquela tragédia E eles Tornaram-se Consoladores Molestos E assacaram Contra Jó Os mais Pesados E levianos Libelos Acusatórios Chamaram-no De louco De blasfemo De ladrão De adúltero Disseram 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 Para ele Que Deus Mataram Seus Filhos Pela sua Loucura De ter Explorado Os pobres As viúvas Para se Enriquecer E eles E eles Foram Esmagando Jó Com acusações Absolutamente Impiedosas E se Uma coisa Por quê Por quê Por quê Por quê Ele perguntou Deus Por que que eu não morri no vento da minha mãe? Deus Por que que eu não morri ao nascer? Deus Por que que os seios da minha mãe não estavam secos de leite para eu morrer de fome? Deus Por que que o Senhor não me mata de uma vez? Deus Por que que a minha dor não cessa? Na verdade ele questionou Deus 34 vezes erguendo aos céus a sua queixa O que me impressiona É que diante de tantas perguntas, de tantos questionamentos Diante de tantas queixas, diante de tantos murmuros da alma Diante de tantos lamentos lancinantes do coração A única resposta que ele escutou de Deus foi o total silêncio de Deus Nenhuma explicação Nenhuma resposta Nenhuma luz E tem horas Que o que mais nos fere Não é A carranca das circunstâncias O que mais nos machuca É o silêncio de Deus Eu posso lhes garantir que o silêncio de Deus Grita mais alto nos nossos ouvidos Do que o barulho mais ruidoso Das circunstâncias mais adversas Eu não sei como é que está a sua vida Eu não sei por aquilo que aflige a sua alma nessa noite Eu não sei se você está nesse vale da prova Eu não sei se você vem colhendo perdas como Jó Que perdeu os seus bens Que perdeu os seus filhos Que perdeu a sua saúde Que perdeu o apoio da sua mulher Que perdeu o apoio dos seus amigos Eu não sei se você está coberto de cinzas De dores, de lágrimas, de frustrações De questionamentos sem respostas De dúvidas sem esclarecimentos Eu não sei aquilo que perturba o seu coração A sua mente, a sua alma Nesta noite Talvez como Jó Você tem perguntado para Deus Você tem orado Você tem jejuado Você tem chorado Você tem murmurado Você tem chorado Você tem gemido Você tem sofrido E nenhuma resposta chega Mas mesmo nas horas mais difíceis Mais tenebrosas De vez em quando Brotava na alma deste patriarca Um lampejo de esperança Você dizia Mas eu sei de uma coisa O meu Redentor vive O meu Redentor vive E eu ainda o verei Eu mesmo o verei Quando Deus resolveu falar com ele Quando Deus rompeu o silêncio Quando os céus escutaram o seu clamor E a voz divina ecoou em sua alma Não houve sequer uma explicação Ao contrário Ao contrário Deus fez-lhe 70 perguntas 70 perguntas Todas retóricas E nessas perguntas Deus foi revelando a Jó Sua grandeza Seu poder Sua soberania Sua majestade Fazendo perguntas Que levaram Jó A se diminuir A se apequenar E Deus perguntou Jó Onde tu estavas Quando eu lançava Os fundamentos da terra Jó Onde tu estavas Quando eu espalhava as estrelas No firmamento Jó Onde tu estavas Quando eu cercava as águas do mar Para que não avançasse sobre a terra E Deus foi mostrando a Jó Seu poder A sua majestade A sua glória A sua soberania E Jó foi se encolhendo Se encolhendo E se encolhendo Lá no capítulo 42 do livro Há uma revelação magnífica Porque Jó vai entender Cinco coisas Que não obstante Ser o homem mais piedoso Da sua geração Não por confetes humanos Mas pela avaliação de Deus Vai chegar A cinco conclusões Na vida dele A primeira delas Ele reconhece A onipotência de Deus Confira comigo Verso 2 Então respondeu Jó O Senhor Bem sei Que tudo Podes Não há consolo maior Para você e para mim Numa hora de dor Do que saber que Deus Não perdeu o controle Que não há limitação No poder de Deus Que quando você chegou No fundo do poço No fim da linha Quando você já esgotou Todos os seus recursos Todo o potencial de Deus Ainda está à sua disposição Não há causa perdida Para Deus Não há problema insolúvel Para Deus Não há vida Irrecuperável Para Deus Não há doença Incurável Para Deus Não há problema Tão grave Tão sério Tão crônico Que Deus não possa resolver Eu sei Que tudo Podes Segunda conclusão Que este homem chegou Ele reconhece A soberania Dos propósitos divinos Olha o verso 2 ainda E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Louvado Seja Deus Irmãos queridos Nós não vivemos O acaso Nós não cremos Em acaso Nós não cremos Em sorte Nós não cremos Em azar Nós não cremos Em determinismo Nós não temos Medo de misticismo Nós não cremos Nesse negócio De olho gordo Nós não cremos Em feitiço Nós cremos Numa verdade Deus tem um plano Perfeito Eterno Vitorioso E esse plano Não vai ser Frustrado Os demônios Se levantam O inferno Se agita O mundo Nos odeia As nossas fraquezas São tantas Mas o plano De Deus É perfeito E eterno E é Vitorioso Louvado Seja o seu nome Deus conhece Cada célula Do seu corpo Deus conhece Cada fio de cabelo Da sua cabeça E nenhum fio de cabelo Da sua cabeça Vai ser tocado Sem que Deus saiba Sem que Deus permita Sem que Deus tenha Um propósito Terceira conclusão Que ele chega Ele reconhece A sua profunda Limitação Diz o verso 3 Na verdade Falei do que Não entendia Se você perceber Durante o livro inteiro Jó está se defendendo Inclusive Levantando sua queixa Contra Deus Quantas coisas Ele falou Na sinceridade Do seu coração Não que ele tivesse Pecado contra Deus Ele não pecou Contra Deus Mas falou Sem entender E na nossa angústia Quanta coisa A gente fala Com Deus Sem entender também Deus não nos condena Em dizer Para ele Deus está doendo Deus Eu não estou entendendo Oh Deus O senhor não está vendo Oh Deus O senhor não vai fazer nada Deus O senhor não está percebendo O que eu estou passando Deus não nos esmaga Por fazermos perguntas tolas Mas ele reconhece uma coisa Muita coisa ele falou Sem saber O que estava Falando com Deus Somos limitados Queridos A gente enxerga Muito pouco A gente conhece Muito pouco A gente entende Muito pouco A gente entende O agora Deus já tem O último capítulo Da sua vida Escrito E determinado E o último capítulo Da sua vida É que você É mais Do que vencedor Em Cristo Jesus Nosso Senhor Quarta conclusão Que ele chegou Ele reconheceu Sua Seu limitado Conhecimento De Deus Veja comigo Verso 5 Eu te conhecia Só de ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Sabe o que me impressiona Nisso? É que o próprio Deus Disse Que Jó Era o homem Singular Em toda a terra Na sua geração Nenhum homem O transcendeu Em piedade Não há ninguém Na terra Igual a ele Homem reto Homem íntegro Homem temente A Deus Homem que se desvia Do mal Parece que Esta descrição Do capítulo 42 Verso 5 Não combina Com o diagnóstico Que o próprio Deus fez Acerca dele Mas o que Significa isso? Significa o seguinte Amado Por mais Que você Conheça A Deus Você não Conhece A Deus Plenamente Jesus Jesus Cristo João 17 3 E agora eu vou dizer Uma coisa Para você Nós vamos Para a glória E depois E depois de um milhão De anos Falar Disse Agora os meus Olhos Te veem Bendito Seja Deus Porque o conhecimento De Deus É progressivo Mas este homem Tem uma Última conclusão Na vida Olha comigo Verso 6 Ele reconhece A enormidade Do seu pecado Por isso Me abomina E me arrependo No pó E na cinza Mas como assim? Como assim? Se ele era O homem mais piedoso Da terra? Se o próprio Deus que ele era Um homem Diz que ele era Um homem reto Íntegro Temente a Deus Se desviar do mal Como é que este camarada Se abomina No pó e na cinza? Por uma razão Muito simples As pessoas Que mais Choraram E choram Pelos seus pecados São as pessoas Mais piedosas Quanto mais Perto de Deus Você estiver Mais consciência De pecado Você terá Quanto mais Longe De Deus Mais Superficialidade Espiritual Você terá Preste bem atenção No que eu vou dizer agora Se você encontrar Um crente Que sempre está Tecendo Elogios A si mesmo Saiba de uma coisa Você está diante De um crente Carnal E superficial Porque aquele Que conhece A intimidade De Deus Se abomina No pó E na cinza Porque é impossível Estar diante Do Deus Santo 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 Sem dizer Ai de mim Estou perdido Até os serafins Diante dele Precisam Cobrir O rosto O que me impressiona É que o livro Termina E Deus Não explica Para Jó Por que Ele sofreu Não explica Aliás Todas as pessoas Envolvidas No enredo Deste livro Na trama Deste livro Na saga Deste livro Não entenderam Satanás Estava errado Porque Satanás Acreditava Ou pelo menos Estava levantando E suscitando Esse problema Que ninguém ama Mais a Deus Do que o dinheiro Que ninguém ama Mais a Deus Do que a família Que ninguém ama Mais a Deus Do que a si mesmo E Jó Provou o contrário A mulher de Jó Estava errada Porque ela achou Que Deus Não devia ser Adorado No sofrimento Os amigos de Jó Estavam errados Porque acharam Que Jó Estava sofrendo Por algum pecado Que ele tivesse cometido Jó estava errado Porque achou Que Deus O afligia sem causa Deus não explica Deus restaura Nem sempre Você tem explicação Mas você tem Restauração O que me impressiona Confira comigo Capítulo 42 Versículo 10 E aqui Nós estávamos Conversando Há poucos dias Pensando A seguinte cena Quando você Está bem Com dinheiro Com saúde Com a família Com os amigos E alguém Vem e critica Você E machuca Você E fere Você Você pode dizer Ah tudo bem Isso não me atinge Não Não me atinge Não Agora pense comigo Uma coisa Camarada Vai a falência Camarada Perde os filhos Camarada Perde a saúde A mulher Do cara Mandar morrer E os amigos O acusam E pisam E fazem Acusações Levianas Chamam o cara De ladrão Chamam o cara De adúltero Chamam o cara De louco O que que vocês Acham Que está no coração Desse homem Qual a reação Dele O que que tem No coração Dele Qual o sentimento Que polvoa A alma Dele Mágoa Ressentimento Ressentimento Tristeza Aí sabe o que que Deus faz Durante o tempo todo Ele está se defendendo Seus amigos Defendendo 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 Aí Deus diz o seguinte Mudou o Senhor A sorte De Jó Quando este Orava Pelos seus Amigos Sabe o que Deus está dizendo Meu filho Saia do campo Da defesa E entre no terreno Da intercessão Porque enquanto Você estiver se defendendo Você é o centro do mundo Porque você não pode Guardar mágoa De uma pessoa Quando você ora por ela Ou você tem mágoa Ou você ora Se você ora A mágoa tem que ir embora E é quando Jó sai do campo Da autodefesa Para o campo Da intercessão É aí que Deus Restaura a sua sorte E Deus lhe devolve Em dobro Tudo que eu tinha Tudo Tudo Duplamente rico Se ele era o mais rico Do oriente Agora ele é duplamente O mais rico do oriente Deus lhe devolve Saúde E o cara passa a ter Mais 140 anos Para ver os filhos Dos filhos Até a terceira E quarta geração Deus lhe devolve Os bens Em dobro Deus lhe restaura Os amigos Agora preste bem atenção Comigo Deus restaura O casamento dele Imagine comigo Essa cena Quando o cara Estava na pior A mulher Demandou ele morrer É Morre cara Morre Agora está Está com saúde Está com dinheiro Eu podia errar Minha filha Agora Você se vira Para lá Porque Você me mandou Morrer Contava na pior Agora estou Na boa de novo Deus cura o coração Deus cura o coração dele Deus restaura O casamento dele E diz a Bíblia Que agora eles Têm mais 10 filhos E você pode Perguntar Estou entendendo Se Deus devolveu Tudo em dobro E ele tinha 10 filhos antes Ele devia ter 20 agora Por que Que só tem 10 se Deus Devolveu Tudo em dobro É porque Quando uma ovelha Morre Você perde Uma ovelha Mas quando Um filho Crente Morre Você não Perde um filho Jó tem 10 filhos No céu Jó tem 10 filhos Na terra Deus restaurou Toda a vida dele Sabe qual era o Propósito de Satanás Botar Jó Contra Deus A única coisa Que conseguiu Botar Jó Mais perto De Deus Talvez você Esteja olhando Para a sua vida Hoje não entendendo Nada Parece que tudo Está de ponta cabeça Parece que está Tudo pelo avesso Como Gary Chapman Conta Quando era criança Brincando No colo Perto Da sua mãe A mãe fazendo Um bordado A mão E o menino Olhou o bordado Pelo avesso E disse Mamãe Mas que coisa Mais esquisita Que o senhor está fazendo A mãe percebeu O drama Do menino Pegou No colo Mostrou o bordado Pelo lado direito E disse Vem cá Meu filho Senta aqui No meu colo Eu vou te mostrar O que eu estou fazendo Quando o menino Viu o bordado Do lado direito Ficou encantado Havia beleza Havia harmonia Talvez você Esteja olhando Para a vida Como uma criança Olhando o bordado Da mãe Pelo avesso Um dia Deus vai sentar Você no seu colo E vai mostrar Sua vida De cima para baixo Você vai entender Que Deus sempre Esteve trabalhando Em seu favor E não contra você Talvez hoje Você não consiga entender O que Deus está fazendo Você pode entender Deus Ele é seu pai Ele é soberano E ele está trabalhando Em seu favor Quando Albert Einstein Veio a América Depois do sucesso Que ele teve Com a teoria Da relatividade Uma repórter Perguntou Para a mulher dele A senhora compreende A complexa teoria Da relatividade Pela qual seu marido É tão famoso No mundo Ela respondeu Não Eu não compreendo A complexa teoria Da relatividade Pela qual meu marido É tão famoso No mundo Mas eu compreendo O meu marido Se você não pode entender O que Deus está fazendo Você pode entender Deus Ele é soberano Ele é seu pai Ele ama você E todas as coisas Cooperam Para o seu bem Que Deus abençoe Sua vida Que Deus enche o seu coração De doçura e esperança Que você descanse Na verdade absoluta De que Deus é soberano E nenhum dos seus propósitos Pode ser frustrado Que ele nos abençoe Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Ele é um parceiro E o seu reino Ele é um parceiro